Centenas de agentes comunitários de saúde de todo o país estiveram em Brasília para reivindicar a aprovação de um piso salarial para a categoria As reivindicações aconteceram no mesmo dia em que o plenário da Câmara dos Deputados homenageou a classe em sessão solene para a comemoração do Dia Nacional dos Agentes Comunitários Desde o início do ano passado, a categoria espera que o governo defina o piso salarial e as diretrizes para os planos de carreira dos agentes O Congresso já chegou a aprovar a lei federal que define as novas regras mas a falta de acordo sobre o valor do piso não permite que a lei seja sancionada A classe reivindica o piso de dois salários mínimos E nós estamos reivindicando apenas dois salários mínimos e é por isso que estamos hoje aqui E também estamos aproveitando a oportunidade para cobrar da União A aprovação da PEC 63 de uma lei que regulamentará essa PEC E nada mais justo que esses trabalhadores que realmente defendem a saúde que realmente faz com que diminui lá no pronto-socorro, nas unidades tenham um salário digno, um salário justo De acordo com o deputado federal, Elton Fagundes É ilógico que os agentes recebam menos do que o Ministério da Saúde repassa aos municípios Um agente de saúde ganhar menos do que o Ministério da Saúde passa para os municípios é um absurdo Nós temos então que valorizar a categoria porque o agente de saúde, além de fazer o seu trabalho como agente de saúde promovendo a educação da saúde eles fazem também um trabalho de acompanhamento da família um trabalho socioeconômico, um trabalho de educação mesmo Então por isso é que nós estamos aqui para apoiar as reivindicações e para estar vigilante para que todo o Congresso possa de uma forma assim mais célebre aprovar esse piso salarial e também o reconhecimento de que o agente de saúde faz um trabalho fenomenal para o Brasil